O curso exige empenho físico e emocional dos alunos. Nas aulas práticas, eles aprendem algumas técnicas de rotina, como as de ataque e defesa. Vamos fazer um ataque! Um, dois, voltou! Um, dois, voltou! E é preciso atenção aos detalhes. Qualquer falha pode custar caro. Se você coloca reto, não vai absorver a panela, vai doer o seu braço. Você entendeu? Coloca abaixo a cabeça. Então aqui, essa seria a posição correta. São 800 homens e mulheres que estão divididos em quatro turmas do segundo curso de formação para vigilantes penitenciários temporários. Eles vão trabalhar nos presídios de Goiás por um ano. E aqueles que querem seguir carreira vão precisar passar em um concurso público. É o caso do João Pedro, o sonho de infância que está começando a se tornar real. Quero seguir essa carreira de agente penitenciário. É uma carreira muito boa. Almejo o próximo concurso público estar dentro, como concursado, não como temporário. E sempre melhorando. E entrar no golpe, que é o meu maior sonho. O grupo de operações penitenciárias especiais. O Júnior já se imagina trabalhando e tem uma boa ideologia para lidar com os detentos. Vamos procurar trabalhar com seriedade, profissionalismo e manter a postura. Sempre manter o respeito. Sempre manter o respeito. Não ficar com delongas. O direito dele é dele. O dever nosso e o direito nosso é nosso. Manter essa postura aí. São 50 horas de aulas práticas, como o que está acontecendo aqui agora. Eles estão recebendo instruções de defesa, de porventura se precisar ter algum ataque. E existem várias mulheres recebendo essas instruções aqui. E o que eu quero saber de algumas delas é que se lá na hora, por exemplo... Vamos parar aqui um pouquinho para conversar comigo. É se lá na hora, por exemplo, tiver um princípio de uma confusão. Aqui você está tendo as aulas, você está tendo as instruções. Mas você não vai sentir um pouquinho de medo? O que você está pensando que vai ser lá na hora? Vamos ver mesmo. Para nós que somos iniciantes, dá realmente aquele medinho. Porém, com todas essas instruções, aulas, a gente vai perdendo medo. Mas com a prática que vai acabando total medo. Mesmo quase se formando em pedagogia, a Letícia está empolgada com os novos rumos que a vida profissional dela está tomando. Eu pretendo fazer o concurso da ASPE e futuramente está tentando entrar no golpe também. E para os instrutores que estão aqui dando as aulas, é uma grande responsabilidade. Porque olha só, tanto de alunos que estão aqui para aprender. O Diogo, por exemplo, é agente prisional faz um ano, entrou para o golpe recentemente, três meses. E como você se sente hoje vendo pessoas que você já esteve desse lado, sonhando, e hoje você está aqui para ensinar? Olha, é muita responsabilidade, mas é muito gratificante você ver isso. É uma luta diária que eles têm de poder estar aqui e exercer a sua profissão. O que a gente incentiva é se esforçarem mais para poder estudarem, se efetivarem realmente em um concurso público, seja ele aqui no sistema penitenciário, seja ele na polícia civil, na polícia militar, que provavelmente eles pensam na área de segurança pública. E assim, o que a gente está aqui é para justamente isso, incentivá-los a estudá-los e melhorarem cada dia mais, tecnicamente. E a gente está aqui justamente para isso, para poder ajudá-los, capacita-los para o trabalho diário nas unidades prisionais. O curso de agente penitenciário também conta com aulas teóricas. No total, são 214 horas de curso, até que os formandos sejam liberados para trabalhar de forma supervisionada. No primeiro módulo, eles têm orientações teóricas sobre as normativas, que regem o sistema penitenciário, sobre éticas, direitos humanos, nossos procedimentos cartorários, nosso gerenciamento de dados penais. Aí já no segundo módulo, que é o segurança e disciplina, eles vão ter os conhecimentos sobre os procedimentos de segurança adotados aqui no sistema penitenciário. E no terceiro módulo, para complementar essa formação, eles vão para o estágio supervisionado. Onde eles vão para as suas regionais de origem, vão estar atuando dentro das unidades prisionais, porém supervisionados por servidores mais experientes.